A felicidade para mim é um estado mental. Eu sou o Lucas Coelho, tenho 26 anos. Eu me defino como empreendedor, designer e educational hacker. O empreendedor é unstoppable, imparável. O design é uma metodologia de resolver problemas. E eu gosto muito de resolver problemas. E o hacker é porque eu sempre estou buscando um caminho alternativo para aprender alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Eu me formei em um colégio técnico em São Paulo, então eu já tinha ido para o mercado de trabalho trabalhar. E daí eu falei, pô, só vou largar aqui o mercado de trabalho para ir para uma universidade que eu acho que vai ser bacana, vai dar um salto, vai abrir minha cabeça. E quando eu fui para a Universidade de Santa Catarina fazer engenharia, eu achei que, não sei se eu fui com muita expectativa, eu achei que o ambiente universitário não era para mim. Era muita coisa antiga, parecia que alguém estava me mandando aprender algumas coisas e eu olhava e falava, mas por que eu estou aprendendo isso? Não faz sentido, ninguém usa mais isso. Comecei a falar, poxa, tem todo um outro mundo mais criativo onde você consegue aprender sozinho aqui, que é muito mais legal do que eu estou vendo na universidade. Então, fui buscar o meu próprio desenvolvimento, minha própria educação, buscando temas que eu achava que me interessavam, e colocando eles mais na prática, já no ambiente de empreendedorismo. O Uncology foi uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, que veio para ajudar os jovens a hackear a própria educação. Vou mostrar para ele que existe um caminho fora a universidade que ele consiga seguir e alcançar um sucesso. Eu trouxe o Uncology para o Brasil em 2013, em 2014 a gente teve a primeira turma no Brasil e a gente está indo para a sexta turma agora. A internet é uma excelente ferramenta para fazer isso, mas ela é uma ferramenta, né? Acho que o principal tem que sair da própria pessoa. Um bom começo é ela começar a se questionar em por que ela faz o que ela faz e o que ela gostaria de estar fazendo, o que ela gostaria de aprender e por que ela gostaria de aprender. A partir desse ponto, eu acho que é um pouco de experimentação, assim. Eu acho que tem muito da mentalidade que se fala muito no ambiente de empreendedorismo ou de autoconhecimento, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa que acha que você nasce com uma habilidade ou com uma competência e você vai ser aquilo para o resto da sua vida. Como se você fosse uma coisa que nunca mudasse, sabe? E tem a mentalidade de crescimento, que é olhar para tudo o que acontece na nossa vida como realmente uma questão de aprendizado mesmo. A felicidade é algo dentro de você e o que você tem que fazer é preservar isso com autocontrole, enfim, com racionalidade, com uma série de coisas, para que nada de fora interfira no seu espaço feliz, assim, mental. Tchau! Tchau! Tchau!